Opa, a petal tá mal posicionada aqui, eu acho que ela cai, hein? Ela cai. Calma, calma que dá, calma que dá, é meu, é meu. Isso, agora vamos em cima. Se o Vox vir, não tem problema, relaxa, relaxa. 13 pilhas já, cara. Ó, o Vox veio. Já foi, Vox, você vai cair. Tô com 17 pilhas, cara. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, o seguinte, hoje trago para vocês mais uma partida aqui do VG, do Venglory. Será uma partida ranqueada solo. Mas antes de entrar no jogo, eu quero dar um recadinho super rápido aqui para vocês. O canal agora tem um cronograma, isso mesmo. Tem um dia certo e hora na semana para acontecer cada evento, cada conteúdo aqui do canal. Como você pode ver na sua tela nesse momento, nos dias de segunda, quarta e sexta-feira são dias de vídeo aqui no canal. Então, toda segunda, quarta e sexta-feira, meio-dia e meia, tem vídeo novo aqui no canal. Então, já anota no seu bloco de nota aí para não perder. Segunda, quarta e sexta-feira, meio-dia e meia. Então, serão três vídeos por semana. Além disso, como vocês podem ver aí no finalzinho, ao sábado, às nove e meia da noite, teremos as lives aqui no canal. Isso aí. Recapitulando, segunda, quarta e sexta, meio-dia e meia, vídeo novo aqui no canal. E ao sábado à noite, às nove e meia da noite, é dia de live, é o nosso sabadão. Recado dado, mas antes de ir para o jogo, eu peço que você deixe aquele seu joinha, vem glorioso. Cara, isso me incentiva demais a produzir cada vez mais vídeos de vingloria aqui para o canal. E se essa é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui no canal, já clica aqui abaixo nesse botãozinho vermelho e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo e ativa as notificações no sininho ao lado. É isso que vai garantir a notificação de vídeo novo. E aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso grupo lá no Facebook. Agora chega de enrolação e vamos procurar uma partida. Isso aí, molecada, já estamos aqui no modo Draft ou Draft, como você preferir pronunciar. E muitas pessoas perguntam, Jeff, como é que faz para jogar nesse modo? E é o seguinte, pessoal, o modo Draft está disponível apenas para partidas ranqueadas e para jogadores que têm rank 7 ou superior. Isso aí eles baniram ali um Baron, então deixa eu ver. Cara, eu acho que eu vou banir aqui o Idris para esse jogo. Ok. E deixa eu ver. O Idris está muito forte, cara. Eu sempre estou banindo ele. Eu tenho mais medo do Idris do que do Gamp Jow, cara. Ok. O segundo colocado ali da nossa equipe, que é na Jungle. Então, deixa eu ver. Cara, eu não quero jogar de suporte nessa, não. O último vídeo aqui do canal foi de suporte. Então, o cara lá vai de suporte, pelo que eu vejo ali, ele já sinalizou. Então, peguei aqui o lance para ele. E eu vou ficar na lane, cara. Será que farei bonito? Vamos lá. É bacana porque tem muitos heróis que vocês estão pedindo. Cara, ele está procurando ali que eu sinalize um herói. Vamos sinalizar aqui o Ringo, cara. O Ringo é bacana. Eu vejo muitos comentários aí pedindo gameplay com o Ringo. E para ser sincero, cara, faz muito, mas muito tempo mesmo que não tem uma gameplay com esse herói aqui no canal. Acho que a última gameplay com ele foi quando foi lançada uma skin nova dele. E não foi uma skin que eu curti muito, cara. Para ser sincero, minha skin favorita do Ringo é sua skin lendária. A famosa TIE 3, como a gente chamava antigamente. Hoje em dia tem isso aí de rara, épico e lendário. Há um tempo atrás, tinha apenas skins de nível 1, 2 e 3. Era assim que era classificadas as skins. Muita coisa mudou no VG de lá para cá, mas todas as mudanças foram para melhor. Vamos lá, tem uma Petal no outro time. É, rapaz, é uma heroína aí que dá muito medo a muito jogador porque ela é bem chata. E tem um Vox, cara. Será mesmo que foi uma boa escolha ele ter pegado um Vox? Sendo que eu já tinha escolhido o Ringo. Eu acho que talvez um Black seria uma opção mais válida ali para a equipe deles. E o Black dá um pouquinho mais de trabalho para o Ringo, cara. Como o Idris ali está fechado, está bloqueado, banido. Eu acho que o Black seria uma excelente opção. E parece que eu vou fazer, é ok. Uma build WP ali está bacana. E o nosso Jungle será um Scarf. É uma boa escolha, velho. Vamos ver se o Scarf aí consegue um bom jogo contra essa Petal. E vamos com a skin lendária do Ringo, cara. Essa skin aqui é incrível. Esses são os heróis e jogadores que irão participar dessa partida ranqueada. Ok, ok. A partida aqui já começou. Vamos selecionar aqui build manual mesmo. Não vou fazer um build recomendado. Eu vi alguns comentários pedindo build recomendada. Mas não, cara. Vamos fazer aí de acordo com o jogo uma build bacana. Muitas pessoas parecem que tem dúvida aí. Não entenderam bem como é que funciona as builds. Vocês querem que eu faça um vídeo aí para os novatos, claro. De como funciona realmente aí essa questão de montar build. Qual item você tem que comprar de acordo com o que o seu adversário comprou. Comentem aí abaixo se tiver bastante comentário e bastante joinha também nesse vídeo. Irei fazer esse vídeo sim falando sobre as builds. Eu acho que não vou precisar descer ali, cara. O Lance está apenas segurando a Grace. Então vamos farmar aqui, cara. Vamos tentar confrontar aqui esse Vox. É um cara... Ou ele é muito corajoso ou ele se garante muito, cara. Porque pegar um Vox contra o Ringo, o cara tem que ser bom de Vox, cara. Tem que garantir. Porque o Ringo é muito perigoso. Ah, não vai precisar não. O Skaf já recuou ali. Ih, o Skaf está votando. Não, Skaf. Foge. Eu estou vendo pelo mapa ali, pessoal. O Skaf voltou para a briga. Será que... Ih, rapaz. O Skaf acabou morrendo. Vamos concentrar aqui. Vamos concentrar aqui. Não tem o que fazer lá atrás. Vamos farmar aqui rapidão. Vamos lá. Eu não posso deixar o Vox crescer muito, cara. Mesmo que o Ringo seja um herói forte contra o Vox no início do jogo. Quando chega no final do jogo é complicado, cara. Então eu não posso deixar ele crescer de forma alguma. Olha, pelo que eu vejo ali no mapa, a Petal está encarando ali o lance. Uma dica que eu dou aí para os novatos é essa, cara. Sempre fique de olho no mini mapa. Isso é uma coisa que você tem que fazer não só no VG, cara. Como qualquer outro jogo que tem um mapa na parte superior. Seja FPS, MOBA. Você tem que estar sempre ligado. E pelo mapa também você... Opa, pera aí. Sério, velho. O Vox tentou trocar ali no início do jogo contra o Ringo. Mas ele não saiu perdendo não, cara. Até que ficou tudo igual. Deixa eu dar só mais um tiro aqui para ele não me desrespeitar, cara. Porque o moleque tentar peitar um Ringo no início do jogo é muita coragem, cara. É muita coragem. Boa, 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 boa. É nossa. Boa, garoto. Isso aí. Não ficou para mim, mas ficou para o Skaff. Está ótimo. Está de bom tamanho. Então, só repetindo mais uma vez. Caso ninguém tenha entendido, cara. Preste muita... Pô, perdi um farm ali. Preste muita atenção no mini mapa, cara. Isso pode salvar a sua vida. Como também pode salvar a vida do seu aliado. Digamos que está rolando um ATF ali embaixo. Próxima loja da Jungle. Você já desce rápido, cara. Então fica sempre de olho. Vejamos, cara. Não vai dar para fechar mais nada. Só uma defesa aqui mesmo. Mas não vale muito a pena pegar a defesa agora, não. Vamos juntar esse dinheiro aí. O Vox não vai ser uma grande ameaça para mim no início do jogo. Caraca. Ih, acabou morrendo. Eu acho que se o Lance continuasse andando, talvez os Minions... Os Munions ali, eu acho que assim pronuncia o nome deles. Não é Minions, é Munions. Eles talvez não alcançariam o Lance, cara. Pelo que eu vejo ali, o Skaff... Ele está sendo pressionado. Ele está dando a recuada. Ele já está aqui atrás de nossa torre. Então não preciso sair da lane. O lane, o carry da equipe, tem sempre que ajudar a sua equipe a descer. Mas só quando for realmente necessário. Eu vi que o Skaff já tinha fugido ali. Então descer seria apenas perda de tempo. Ia perder farm. Os adversários iriam recuar. Ou talvez eu ficaria sozinho ali contra os dois. Já que o Skaff estava recuando, cara. Então o melhor fazer foi isso mesmo. Recuar. No momento que o Skaff morreu ali no início do jogo. Eu não desci para ajudar. Porque eu vi no minimapa que o Skaff já tinha afastado. Só que eu também vi que ele voltou para a briga. E ele acabou sendo eliminado ali pelo suporte. Vou dar concentrada aqui. Espera aí. Que tem dois adversários próximos. Vou tentar falar aqui. Apenas o necessário. Para eu passar bastante informação aí para vocês. E eu acredito que algumas dessas dicas aí pode ser útil para alguém, cara. Então é sempre bom estar passando. Ó, como vocês podem ver. Eu não estou farmando tão rápido assim. Eu estou deixando os minions vim em minha direção. Porque eu não quero ficar muito recuado. Avançado, na verdade, lá na frente. Isso vai complicar um pouquinho o meu farm. Então é sempre bom dar uma segurada. Agora eu estou avançando. Porque eu estou vendo toda a minha equipe aqui. Então é um bom momento para pressionar. O momento que você segura, puxa a lane. Você segura a lane em um... As hordas de minions em um ponto. Você está frisando a horda de minions. Frisando a lane, cara. Isso é muito importante e estratégico. Espera aí. Aquele Vox está vacilando. Ele está com pouca vida. Eu vou para o outro lado ali. Caraca, se o lane se acertasse essa... Espera aí. Deixa eu pegar uma equipe. Cara, a Grace, ela avança muito. E ela fica muito... É... Vulnerável quando ela avança. Eu acho que dá até para empilhar bem nela. Talvez eu puxe um BP para esse jogo. Pode ser bem útil. Uma só hora também vai ser bacana. Eu quero ter um dano aí forte já para... Encarar esse... Esse Vox aí de igual para igual. Ih, deu mole. Deu mole e cai. Caraca, foi salvo. Foi salvo muito bonito agora. Olha, quer pagar de macho agora. Porque está com suporte. Vem, pai. Oxe, eu vou dar um tiro na sua coluna. Filho é, guarda. Vem. Esse Vox está muito ousado, rapaz. Ok, nosso farm está bacana. 55 minutos de jogo. Opa, ela avançando de novo. Agora está complicado, porque a petal está por aqui. Vamos destruir aqui as sementes. Ok. E vamos dar uma guardada, cara. Até o Scarf avançar e ajudar a nossa equipe aqui. O Lance está com pouquinha vida. Ele está em uma situação complicada. Eu estou com medo que o Lance morra. Não, não. Boa, Lance. Escapou, moleque. Isso aí. Agora mete o pé. Puxa o carro e cai fora, cara. Vamos ver. Posso ir para a base. Ah, cara. Eu não vi o Scarf ali, cara. Na verdade, eu tinha visto, mas ele estava bem recuado. Eu achei que não iam alcançar. Se eu soubesse, tinha descido rapidão. Ok. Fechamos aqui uma Sorrow de cara. Ela vai dar muito dano. Bruto. Ela dá bastante dano ali. Se eu não me engano, é 150 ou é 160 de poder de arma que a Sorrow fornece. Então, já é muito bom. Isso vai ajudar bastante a farmar. E vamos descer aqui rapidão para ajudar o Lance. Opa. Cuidado aí. Cuidado aí. Vai morrer, cara. Ah, ele se afastou. Ia usar o Ultimate. Então, vamos jogar no suporte. Agora, vamos atrás, cara. Vamos atrás. Vamos atrás. Talvez dá para pegar o Vox. O Vox está ali. Está na lane. Isso. Consegui eliminar o suporte, cara. Deu um tiro ali na coluna ainda do Vox. Está bacana. Já deu uma boa pressionada. O Petal já está por aqui. Valar meu Deus do céu. Vai matar. Eita. Eu estou com um dono bacana. Vamos segurar ela. Segurei a Petal com o primeiro tiro ali. Foi o suficiente para o Scarf causar um bom dano. E o Kill ficou para mim, cara. Ok. Estou dando uma recuada já. Estou com bastante vida, mas estou com pouca mana. Isso é algo muito importante, cara. Sempre observe como está a sua mana. Não é apenas a sua barra de vida que é importante, não, cara. Se você é um herói que depende muito das suas habilidades e você está semana alguma, na troca é um pouquinho difícil, cara. É um pouquinho complicado. Um Ringo não é tão independente assim de suas habilidades por conta dos ataques básicos. É só ficar caetando. Mas, mesmo assim, é lento os ataques básicos dele e necessita da sua segunda skill para ter uma velocidade de ataque maior. E não só de ataque, como também de movimento, cara. Então, a segunda skill dele é muito importante. Ih, está mal posicionado, suporte. Vai morrer. O Scarf não confiou, mas dá, cara. Vai morrer sim. Ih, foi para a direção do Scarf. Agora é com você, filho. Isso aí. O Scarf pegou. Eu vou ter que usar essa porção de vida aqui. Ok. Vamos sair daqui. Vamos para a base. Eu sei que eu... Não, não. Melhor não, porque a porção de vida ali já recuperou bastante da minha vida. E acho que dá, cara. Ah, cadê minha mana, cara? Cadê minha mana? Eu ia eliminar o Vox, cara, com o Ultimate, mas não tinha mana suficiente. Ó, como vocês podem ver aí, um tiro eu consigo eliminar os minions menores, cara. As tropas. Por conta da Sora e dos outros itens que eu fechei. A Sora principalmente. Então é muito bom você fechar a Sora já no início aí do jogo com o Rigo para facilitar o seu farm, cara. Não só com ele, mas também com outros heróis. Deixa eu ver. Ok. Fechamos aqui o BP e uma armadura aqui por conta do Vox. Ué, mal posicionado de novo, papai. Aí você toma. Isso aí ficou por conta do Scarf. Vamos aproveitar e avançar, cara. Vamos ver o que é que dá para fazer lá na frente. Ó, o Vox está por ali. Eu já estou sem mana. Mas está recuperando bem rápido. Ih, vou perder aquele. Ah, perdi. Foi por pouco, cara. Ok. A petal já renasceu. Ah, usei a skill ali para causar dano no Vox, mas nem consegui alcançar. Eu estou causando muito dano no Vox, cara. Agora eu tive que meter o pé porque a torre atacou. Então vamos para a base, cara. Vamos para a base. Vamos recuperar logo essa mana. Eu estou sempre com a mana aí da metade para baixo. Está complicando um pouquinho a minha vida. E puxei a bota nível 2. Acredito que é o momento correto. Um bom momento para ter a bota nível 2. Vai ajudar muito. A perseguir os adversários. E também meter o pé, cara. Quando o bicho pegar para o meu lado. Ok. Não, calma aí, Scarf. Eu vou pegar aqui rapidão porque eu preciso de nível, cara. Eu acho que ele compreendeu. Não sinalizou. Ih, vamos lá ajudar o suporte, cara. Vamos ajudar o suporte. Já cheguei utilizando... Ah, errei o ultimate, cara. Era para pegar no Vox que estava com pouca vida. Dei muito mole agora. Puxa o carro. Puxa o carro. Será que dá ainda? Eu acho que não, cara. Acho que não. Está bem complicado. Estou com medo de eles estarem puxando a Goldmine ali. Apesar de ela não estar cheia, já é uma diferença de ouro ali considerável. Será que dá para pegar? Deu um tiro ali na coluna. Deixou o Vox um pouquinho lento, mas... Não deu para fazer mais que isso, cara. Vamos ficar só por aqui um tempo. Opa, mete o pé. Z-Skill ali para fugir. Como vocês podem ver, quando eu recuo, eu estou sempre agressivo, cara. Mesmo recuando. Se eu recuar e o adversário virar as costas ali pelo momento, baixar a guarda, eu meto tiro, cara. Você tem que aproveitar cada situação, cada momento, cada oportunidade. Ok, vamos dar o recalvo aqui. Acho que é um bom momento. Cara, vamos... Poço no Editive, será? Tem um Tencil ali também. Ok, cara. Vamos fazer o Poço no Editive mesmo. Vai ser bacana. Eu sei que ele é mais indicado para heróis curadores ali. Eu tenho um sustain bacana. Mas vamos com ele, cara. Porque eu acho que ele vai ser útil. E também quando a Grace utilizar sua Ultimate em um aliado, como o Vox, por exemplo. Se eu tiver esse item aí, pode ajudar, cara. Pode ajudar no momento que ele estiver sendo curado. Também se ele usar alguma porção aí nesse confronto. E vai ajudar também, tem um bom roubo de vida. Vai ajudar bastante para confrontar esse herói. Vamos lá. 12 minutos, quase 12 minutos de jogo. Até o momento a partida está bem disputada. Eu estou conseguindo uma boa vantagem contra o Vox. Porém, nenhuma torre caiu, cara. Opa, opa, opa. Calma, calma. Vamos esperar aí uma oportunidade, cara. Eu estou por aqui. Só caetando. Se vacilar, o tiro sai pela culata. Não, pela culata não, rapaz. Pela culata que se ferreu. O tiro pega na coluna. Isso aí. Ah, agora ficou bonito. Tem que dar um tiro na coluna do Vox. Vamos aleijar esse menino. Será que dá, cara? Eu estou com o Ultimate aqui. Vamos tentar, né? Se ela não utilizar o Ultimate, eu acho que dá. Mas ela pode ter a fonte também, ter poção. Mas vale a pena ter usado. Ela tem a poção, tinha a fonte ali e sobreviveu. Mas essa torre aqui não vai sobreviver. A Ultimate ela usou agora. Boa, boa, boa. Ótima utilização ali da Ultimate também, do Skaf. Ah, cara. Só era mais um tiro, velho. Ixi Maria, meu Deus do céu. Errou. Errou, toma. Eu vou empilhar aqui e já mando agora no Vox. Estou empilhado, papai. Aí você não aguenta não, meu filho. O tiro dói. Tiro dói. Eu já estava com 10 pilhas ali do BP. Então causou muito dano, cara. Opa, petal está por ali. É melhor dar uma recuada. Ok, 13 minutos de jogo. Farmei 124 até o momento. Não está um farm perfeito, mas já é o suficiente para completar nossa build aqui. Nós já estamos com um bom ataque. E vamos melhorar essa armadura e fazer também um reflex, cara. Eu acho que o reflex aí pode ser útil. E principalmente por conta da Grace, cara. Aquela segunda skill dela ali é bem chatinha, cara. Ok, o Skaf pediu para eu descer aqui. Ele quer ceder os Minions. Deixei aquilo para ele para recuperar a vida. E ele quer deixar isso para mim. Ok. Beleza, consegui aqui um bom ouro com esses Minions. E também experiência. Estou com o nível 11 agora. Está bacana. Meu soporte está jogando muito bem, cara. Eu estava analisando isso agora no momento que eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele posicionou Minas ali bem estratégicas. Bacana. A nossa jungle ali está toda minada. E... Calma, Skaf. Não dá mole não, papai. E boa, boa, Lince. Jogou muito, jogou muito. Eu não vou deixar ele fugir, não. Calma, calma. O ultimate tem aqui. Vou mandar, vou mandar. Soltei. Está morto aquilo ali. Vamos em cima da Petal agora. Ah, está de brincadeira. A Grace utilizou a ultimate em cima do Vox, cara. Aquilo já era previsível, na verdade. Vamos para cima dele com tudo. Vamos ver se ele aguenta. Não, não vai dar certo, não. Os outros podem estar de pé. E é isso mesmo. Ô, motoqueiro filho de uma égua. Passou por aqui fazendo um barulho da molesta, rapaz. Olha. Rapaz, deixa eu gravar, rapaz. Barulho da porra. Opa, a Petal está mal posicionada aqui. Eu acho que ela cai, hein? Ela cai. Calma, calma que dá. Calma que dá. É meu, é meu. Isso. Agora vamos em cima. Se o Vox vir, não tem problema. Relaxa, relaxa. 13 pilhas já, cara. Ó, o Vox veio. Já foi, Vox. Você vai cair. Estou com 17 pilhas, cara. Caraca, 20 pilhas. Tripla eliminação. GG, papai. GG, 15 minutos de jogo. Consegui 6 eliminações até o momento. Não morri nenhuma vez. E consegui também 4 assistências ali. E vamos lá, cara. Essa Kraken vai ser nossa. Falta 3 segundos, 2 segundos para a Petal renascer. Ela renasceu, está em jogo e os seus aliados também já estão renascendo. Porém, eu acho que não vai ser uma ameaça, cara. O Skaf está pertinho aqui. O Skaf vai chegar bem antes da Petal e a Kraken vai ser nossa. Calma, calma, Lens. Não solta ela não, cara. Ok, a Kraken é nossa, cara. Temos tudo para matar esse jogo agora. E vamos tentar fazer isso, cara. Já fechei aqui uma boa defesa para a Petal porque ela é bem chata. A jaqueta de metal eu não fechei ainda porque o Ringo não está apresentando uma grande ameaça. Será que eu pego esse mini, cara? Ah, peguei, moleque. Eu peguei essa, na verdade, não foi nem para dar alguma vantagem. Foi só para deixar a Petal puta da vida mesmo. Não quero deixar nada para ela, papai. Vamos lá, Skaf e eu já estamos no nível 12. Na verdade, todo mundo já está no nível 12, cara. Menos os suportes. Não, o Vox não está não, cara. O Vox está no nível 11. Ele não conseguiu farmar tão bem. Vamos lá que essa torre cai agora, hein. Ok, vai que dá, vai que dá. Opa, mais uma. Boa, 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 boa que é nossa. Vamos que é nossa. Isso. Eita, rapaz. O Ringo tomou um tiro ali, rapaz. Que doeu, viu? Quer dizer, o Ringo não. O Vox tomou, cara. Confundiu os nomes. É meu, é meu. Boa, ficou para o Skaf. Tranquilo. Será que dá para pegar a Petal, cara? Não deu não, cara. Mas vamos focar logo esse objetivo aqui e matar o jogo. Ó, a Petal está por ali já. Vamos matar o jogo, vamos matar o jogo. Isso aí, matei o jogo. Para quê? Eliminar o cara sem necessidade, cara? Agora eu vou matar ele. Aí. Ok, pessoal. Foi um bom jogo, cara. 17 minutos de jogo ali, conseguimos finalizar. Isso é bom porque o vídeo não vai ficar tão longo assim. Vamos dar joinha aqui para todo mundo. É um aliado e um adversário. Está na minha lista de amigos, provavelmente. É um inscrito aqui do canal. E essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Então é isso, jovens. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, dessa gameplay. E que as informações que eu passei no decorrer do jogo tenha ajudado pelo menos um de vocês. Desculpa aí se eu falei demais. É que eu fico meio aboroçado ali. E quero sempre passar todas as informações possíveis para vocês. Eu acho que isso é muito importante. E deixe seu feedback. Fale se isso realmente vale a pena ou vocês querem que eu fico no chill mesmo. Para de dar dica, Jeff. Nós já somos profissionais. Não preciso dar dica, não. Comenta aqui abaixo. Deixe seu joinha. Se for novo no canal, se inscreva e ative as notificações. E o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Cara, eu falei rápido demais agora. Então é isso. Até a próxima. E nos vemos em Howlson Fold. Tchau.